Olá! Segundão aqui, ó! Dia maravilhoso, dia maravilhoso é o quê? Dia de aula de Sociologia! Eu sou a professora Fabiana, às vezes Jennifer, ao meu lado! Eu sou a professora Jennifer, às vezes Fabiana, gente! O que é isso? Boa tarde, estudantes, colegas professores! Então, eu estava aqui passando áudio, eu falei, fiz essa introdução e eu falei, eu sou a professora Fabiana, e como é que é isso, minha gente? Aí ela ficou me imitando aqui, depois a gente pode pedir para ela falar aqui o meu, boa tarde! Então, sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui em mais uma aula de Sociologia, E hoje, Fabi, eu tenho um beijo muito especial para a estudante surda Isabela, né? Oh! Eu fiquei aqui, né? Nós temos que aprender a falar todas as linguagens e a educação é super inclusiva, então um beijo enorme aí para a Isabela, mais uma vez! Então, gente, hoje nós temos um tema que é fundamental, que está no nosso cotidiano, nós vamos falar sobre o estrangeiro ontem e hoje, na aula da segunda série. Nossa habilidade... Estou tentando passar aqui... Não, fé que vai dar bom! Pronto! Nossa habilidade é desenvolver uma visão sociológica da figura do estrangeiro. E o que é interessante pensarmos sobre essas questões do estrangeiro? Vocês conhecem algum estrangeiro? O que significa ser estrangeiro no passado e o que significa ser estrangeiro hoje? Nós vamos dar um minuto para a gente responder, refletir sobre essa questão e nós voltamos com essas respostas de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que mais? A professora Cátia, que não pertence àquele lugar onde está no momento, né? Um estranho noninho... Maravilhoso! Um estranho noninho é maravilhoso. Mas, né? A visão que a gente tem do estrangeiro é justamente aquela pessoa que vem de outro, normalmente, de outro país, né? A gente não vê muito, por exemplo, a Jennifer como uma estrangeira. Olha que interessante, Fabi, o professor José, ele colocou que é aquela pessoa que migra em busca de melhores oportunidades. Tem tudo a ver com o desdobramento dessa ideia do estrangeiro, que é falar um pouco sobre o imigrante. Então, nós entendemos que os agrupamentos humanos, que os seres humanos, eles vivem juntos. Nós não somos uma ilha. Então, nós compartilhamos um espaço. Nós nos estabelecemos em uma determinada localidade. Nós compartilhamos uma cultura, um modo de se alimentar, de construir os sabores, as combinações, uma construção sobre a nossa língua, sobre a maneira em que nós vamos tornar a nossa comunicação comum. Nós adquirimos uma série, então, de caracterizadores, de marcadores culturais e marcadores sociais. A questão é que os seres humanos, enquanto grupos sociais, que em cada localidade vai ter as suas especificidades, nós produzimos uma série de trânsitos. E esses trânsitos, essa mudança de um lugar para outro, seja como estrangeiro ao se estabelecer e ficar para morar, seja como turista, produz uma série de relação com o outro. Quando nós estamos falando sobre a sociologia, nós estamos sempre nos remetendo à questão da alteridade. Essa relação do eu, enquanto identidade definida dentro de um grupo, dentro de um país, no nosso caso é o Brasil, dentro do estado de São Paulo, com as culturas, com os referenciais daqui. E São Paulo tem aí uma fama maravilhosa de receber de braços abertos os imigrantes e os migrantes de vários lugares. A questão toda é que essa relação com o outro, com esse outro que chega e que não faz parte do grupo e vai começar a fazer parte através de uma determinada convivência, tem vários desdobramentos que, quando não existe a inclusão, quando existe a exclusão, gera preconceito, gera discriminação, gera, muitas vezes, inclusive guerras, né? Então, pensar, esse pensar sociológico não pode ser banalizado a partir de uma análise simples. Nós precisamos construir as reflexões e as complexidades sobre o imigrante ontem, no passado, né? Há décadas, há séculos atrás e hoje, né? Dentro de um cenário de tecnologia, de globalização. O que nós precisamos ter em mente em relação a essa relação com o nosso passado e com o presente? Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o Brasil, seus povos originários, são as etnias indígenas. Então, todos aqueles que têm origem europeia também é resultado de uma migração, né? E essa migração, esse chegar e se estabelecer, teve desdobramentos no passado e hoje nós temos um cenário de xenofobia e de discriminações que nós precisamos refletir de maneira responsável e inclusiva. Não é isso, Fabi? Exato, né? Se a gente for pensar, a gente já vem falando isso há um tempo, nós somos formados por um quebra-cabeça, né? E quebra-cabeças diferentes, né? Tanto de pessoas que compartilham no mesmo país que nós, então, nordestinos que vieram para cá, pessoas do centro-oeste, do norte, do sul, mas também pessoas de outros países, né? Como eu mesmo falo, minha família é uma família de imigrantes, né? Então, majoritariamente, eu sou filha de imigrantes, né? Filha não, neta, porque quem veio para cá foram meus avós e alguns dos meus tios, mas justamente, né? E isso não me faz ser menos brasileira, ao contrário, me faz ser super brasileira, porque eu sou daqui. Exatamente, Fabi. Eu sou fruto dessa mistura muito louca. Essa mistura e o Brasil é formado por essa diversidade, dessa pluralidade, que nós tanto temos aqui discutido, refletido junto, junto com esse olhar sociológico de estranhamento, de desnaturalização, de situar os nossos comportamentos, a nossa cultura dentro da história. E é esse olhar sociológico, essa desnaturalização que permite a construção de um olhar crítico. Esse olhar crítico que vai ter um embasamento histórico, que vai ter uma metodologia para explicar os fenômenos sociais. E quem é que nos ajuda a pensar sobre o estrangeiro dentro da sociologia? Vamos colocar aí na tela para vocês. É o George Zimmel, né? Um sociólogo, filósofo, professor alemão, né? E é sobre a sua teoria do estrangeiro que nós vamos falar nessa aula. E, gente, tem uma curiosidade sobre o Zimmel, que ele vai falar sobre os estrangeiros dentro de uma perspectiva de uma história pessoal muito particular. Veja, o Zimmel, ele é um alemão, certo? Mas ele é de família judia. E o que aconteceu? Ele viveu no contexto do protestantismo. E por causa da sua origem estrangeira, ele era considerado um estranho. E ele sempre foi brilhante, genial, né? Desde os seus primeiros, um pesquisador, assim, excelente. Entretanto, ele não era incluído, ele não era chamado para dar aulas nas escolas, porque ele era estrangeiro. Ele era considerado o estranho. Então, ele faz uma reflexão sobre o estrangeiro a partir desse lugar da exclusão, do ser estranho, e de não pertencer ao grupo, né? E refletindo aí, não de maneira a partir de uma perspectiva simples, mas complexificando, né? Dentro de uma relação mais estrutural em nossa sociedade. Então, de fato, o que é o estrangeiro para o Zimmel? Vamos ver. Então, gente, para o Zimmel, o estrangeiro, esse indivíduo, né? Ele é aquele que viaja, né? E acaba se estabelecendo. Ele fica para morar em seu destino. Então, o que conhecemos como estrangeiro hoje, né? Para ele, é considerado aquele que vem de fora e não vai embora. Ele fica. O estrangeiro, por não ter feito parte daquele grupo desde o início, integra-se, mas nunca será totalmente aceito. Dentro deste grupo que ele começa a fazer parte. Sendo sempre lembrado por sua origem. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. Vamos pensar aqui. Dentro da teoria do Zimmel, então, o estrangeiro é aquele que vem de fora e acaba se estabelecendo no lugar e começa. Ele vem de um grupo, de uma nação, de um país, de um cenário, de um contexto, com seus marcadores culturais, com a sua língua, com seus costumes, com suas crenças. Aí, ele chega, Fabi, de outro país e vem para o Brasil. Chegando aqui, ele vai se estabelecer. E ele vai viver isolado? Não. Ele vai precisar ir no supermercado, ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar interagir com os locais. Lembra da teoria do Norbert Elias e do John Scottson, dos estabelecidos e outsiders? Nós podemos fazer uma relação com isso. Então, o grupo estabelecido, como nós vimos na teoria do Norbert Elias, ele tende a gerar um impedimento, uma negação, uma hierarquia em relação ao outro. Dentro da teoria do Norbert Elias, dos estabelecidos outsiders, quem seria o outsider? Esse outro que é negado à sua participação? Esse outro que é excluído? Esse outro que é excluído, no caso do Norbert Elias, a teoria, o outsider, ele é o nosso estrangeiro que é visto, muitas vezes, com inferioridade e aí com alguns problemas que se referem à não inclusão dele no grupo. E quando o Zimmel, ele pensa, ele diz assim, essa relação do estrangeiro em uma nova localidade produz uma ambiguidade. E qual é uma ambiguidade? Ao mesmo tempo que necessariamente ele está fazendo parte, porque existe uma presença física, uma existência comum entre os diferentes grupos, ao mesmo tempo que ele faz parte, ele não é admitido neste grupo. É, a única coisa que eu acho que, assim, o Zimmel não coloca tanto quanto o Norbert Elias é a questão de você ser marginalizado, estigmatizado de uma maneira só negativa, né? Mas que você vai ser sempre lembrado que você não é dali. Eu acho que um exemplo que a gente tem é aqui, que a gente dá apelido para as pessoas normalmente de onde eles vêm. Então, fulano é o Ceará, aquele é o Alemão, aquele é o Portuga, aquele é o Argentino, aquele é fulano. Então, assim, ele está inserido no grupo, né? Diferente de quando a gente fala sobre os outsiders estigmatizados pelo Norbert Elias, que sofriam uma marginalização, que eram excluídos totalmente, o Zimmel já vê. Não, às vezes essa pessoa, ela entra dentro daquele círculo social, né? Ela não é marginalizada, ela não é excluída ou sofre preconceito direto. Mas ela sempre vai ser lembrada de que ela não é daqui. Ela tem algo que é diferente, que ela é Portuga. Não, o Portuga é meu amigo, dá rolê, mora aqui. Mas ele é Portuga, né? Exatamente. E é por isso que, no começo eu falei, às vezes a gente olha para o estrangeiro como o cara que vem de outro país. Mas o estrangeiro, ele pode ser o cara que vem aqui do lado, né? Ah, esse aqui é o Mineirinho, esse aqui, ó, Ceará, entendeu? Esse aqui é o Paraíba e tal. Isso, né, a gente coloca a pessoa dentro do nosso círculo social, mas a gente sempre lembra que ela não é pertencente dali, que a origem dela vem de outro lugar. E esse outro lugar pode ser até outro bairro, né? A gente pensa em São Paulo. São Paulo é imensa, imensa. Então, às vezes, se você mora do extremo da Zona Sul e vai mudar para o extremo da Leste, né? O extremo da Norte... Você é o outro. Você já vira o outro, né? Se você fala mudança de Estado. Então, também a gente precisa mudar essa ideia de que o estrangeiro, a pessoa que sofre essa ideia, é só quem vem de fora. Às vezes, ela está aqui perto. Às vezes, eu ainda estou tratada como estrangeira, né? Como a Fábio colocou, esse exemplo dos apelidos, eles são excelentes por causa que produzem um marcador de origem. A minha origem é a Baianinha. Ah, é a que veio do Norte. Mas nós temos discutido, dentro da formação da diversidade, da cultura brasileira, o quanto que nós somos uma mistura de todas essas interações, né? Tanto das comunidades indígenas, de maneira forçada também houve uma migração das pessoas que foram escravizadas na África e trouxeram consigo, suas bagagens culturais, sua língua, sua gastronomia, sua arte, enfim. Tantas maneiras de resistir, né? Através da sua sobrevivência e das suas lutas também. E os europeus, de maneira assim, mais amplificada, né? A partir do século XIX, com o processo de branqueamento no pós-abolição, mas isso aí é conversa que nós já tivemos em outras aulas. Nós já entendemos que o estrangeiro é aquele que vem de fora e se estabelece para morar. E que ele tem uma relação ambígua de fazer parte, mas ao mesmo tempo não ser integrado, né? Ser sempre reconhecido como este outro. E o viajante, minha gente? Quem é o viajante? Será que nós estamos dando aí o nome do viajante de outro nome? O viajante é o rolezeiro, entendeu? O rolezeiro. É aquela pessoa que vai dar um rolezinho. O mochileiro. O viajante é o mochileiro, é a mochileira. Quem é que não gosta de viajar? Quem é que não gosta de fazer um turismo? Quem é que não gosta aí de conhecer outros lugares? E volta pra casa. E volta pra casa. Mas volta pra casa. Olha aí a definição. Tem o rolê ali, mas assim, acabou o dinheiro, vamos voltar. Vamos voltar porque a minha casa é a melhor do lugar do mundo, meu aconchego, meu povo, né? E tem aí toda uma relação. Vamos ver na definição do Zimmel quem é o viajante. Que é o turista. Perfeito. Que o estrangeiro é o forasteiro. Muito bom. E que o viajante é o turista. Era exatamente aí que eu gostaria que a gente chegasse junto, né? Que os nossos alunos refletissem sobre a diferença fundamental entre o estrangeiro e o viajante. Vamos voltar aqui ao Zimmel, essa teoria, né? Que lança luzes às nossas questões sociais. Então, já entendemos que o estrangeiro é aquele que vem de fora e não vai embora. Mas o viajante, que todo mundo gosta de viajar, é aquele que viaja apenas para visitar os lugares, os países, os diferentes estados. E depois volta para o seu local de origem. Pronto. Já entendemos. O turista é uma figura muito clara, é uma figura desejada. O turismo aí tem uma série de incentivos culturais, está relacionado com aquele que vai fazer mobilizar a economia local. Ainda mais nos lugares, por exemplo, como Salvador. O turista é muito bem-vindo, é muito bem visto. São Paulo também recebe turistas o tempo inteiro. É uma metrópole incrível, cheia de diversidade e cultura. A questão é quando nós estamos falando do estrangeiro, né? E é esse estrangeiro aí que tem uma modalidade de estrangeiro. Quem será que é o estrangeiro mais bem-vindo no Brasil e em outras partes? Será que os países, eles hierarquizam os tipos de estrangeiros e de turistas que serão melhor tratados e outros que não serão tão bem tratados assim? Coloca aí no chat que a Fabi vai contar para a gente. E aí, nós vamos aí ir para a segunda parte da aula, que é essa reflexão. Ok, nós já entendemos o estrangeiro e o viajante para o Zimmel. Vamos atualizar essa discussão e vamos pensar juntos. Quais são os motivos que levam as pessoas a imigrarem, partirem de um lugar para outro, para viverem em outros grupos sociais? Um minuto para vocês responderem. Um minuto para vocês responderem. Um minuto para vocês responderem. Então, tivemos muitas aqui que colocaram, principalmente a professora Ricardo, guerra, fome, miséria, falta de condições para viver. A professora Maria Lúcia, busca de oportunidades, necessidades, falta de emprego, melhor qualidade de vida. Então, a maioria está colocando aqui a questão econômica. Mas, eu acho que tem um motivo de imigração que às vezes a gente esquece, que é a imigração voluntária de quem tem um sonho. Porque minha família, por parte de mãe, meu avô veio para o Brasil, porque ele viu um cartão postal do Brasil e falou, mano, esse lugar é incrível, eu preciso morar lá. Tipo, ele tinha emprego, não era assim, ah, não, eu estou desempregado, aqui está uma porcaria. Ele olhou e falou, mas esse lugar é lindo, eu preciso ir para o Brasil. Excelente, Fabi. Tipo, eu preciso, não é uma discussão. Não é o processo de imigração mais convencional, mas as pessoas estão muito migrando, se mudando, porque elas se deslocam, elas fazem essa grande transformação na tua vida em busca de uma melhor condição de vida. E é isso que nós vamos ver aqui nesse slide. Então, identidades, fluxos migratórios, globalização, veja, as migrações, que é esse movimento, essa mudança de um lugar para outro, tem uma questão, tem um ponto que é do espaço, que essas migrações podem ser internas. Por exemplo, no Brasil, o êxodo rural, o êxodo urbano e tem uma perspectiva que é externa, intercontinentais, intercontinentais, nós temos a questão da migração que tem a ver com a duração. É uma migração definitiva, vai fazer, vai começar a vida como a família da Fabi, vai ser temporária, foi apenas para estudar que houve essa migração. Tenho certeza que os professores, muitos fizeram intercâmbios em outros lugares, a forma como a Fabi colocou, uma migração voluntária, uma migração forçada por motivos de guerra, por motivos de perseguição política. E tem também a relação com o lugar que você chega, essa migração, ela vai ser legal ou vai ser clandestina. Esses são elementos fundamentais para a gente pensar os fluxos migratórios, não é, Fabi? Então, dentro desses elementos, a forma, nós trouxemos aqui, vocês trouxeram com os exemplos de vocês, que as pessoas migram por questões econômicas, as pessoas migram por causa de situações de calamidades ambientais, como é o caso dos haitianos, que nós recebemos bastante. Migram também por questões de condições econômicas do país, nós recebemos bastante senegaleses, que estão buscando aí outras oportunidades. Eu dou aula, eu sou professora sede em uma escola no Brás, em que o Padre Anchieta, inclusive, um beijo aí para a minha escola sede, queridos meus alunos. 50% dos estudantes são imigrantes, são colombianos, são peruanos, são coreanos, são sírios. É uma experiência incrível lidar todos os dias com essa grande diversidade, eu aprendo demais com a diversidade. Entretanto, nem sempre o diverso, o outro, é tratado dessa maneira. Então, nós vimos aí essa migração no passado, no século XIX, depois da abolição, os incentivos e dentro das políticas de branqueamento no Brasil. Nós tivemos essa relação aí também com o contexto de guerras, né, gente? Quanto que alemães, italianos, japoneses, espanhóis migraram para o Brasil buscando outras condições de vida. E nós vamos colocar aqui essa pergunta, mas vamos deixar 30 segundos, porque o tempo já está ficando apertado, estamos chegando ao final da nossa aula. Se pensarmos que essa relação com o estrangeiro, segundo Zima, está presente em nosso cotidiano, ela perpetua estereótipos e desigualdades? Gente, por que essa relação com o estrangeiro produz estereótipos e desigualdades? E se são todos os estrangeiros que sofrem preconceito e desigualdade no nosso país? 15 segundos, não, 30 segundos para vocês responderem. Então, bora lá, né? Os professores colocaram aqui que a maioria sofre preconceito, sim, né? Aí eles colocaram, diversamente nos ensina muito, nos faz entender melhor o outro, que alguns professores falaram, não, porque o nosso país é rico na sua miscigenação. A grande maioria, o amigo, sofreu muito na Alemanha. Então, é justamente, e foi o que a Jennifer falou, às vezes a gente hierarquiza quem são os, quem é bem-vindo e quem nem é tão bem-vindo assim. Exatamente, vamos ver aqui, aproveitar esses segundos, esses últimos momentos aqui da nossa aula, para mostrar a imigração e os refugiados no Brasil de 2012 a 2018. Quem são, quem é que está mudando, quem é o estrangeiro no Brasil? Haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos e os principais de 2018, venezuelanos, haitianos, colombianos, bolivianos e uruguaios. Vejam, essa mistura toda, ela é fundamental e nós não podemos cair no risco perverso de transformar as diferenças em desigualdades. Então, nós temos uma tendência a tomar o diferente como inadequação dos valores estabelecidos por um grupo social. Por isso, minha gente, as aulas de sociologia, elas refletem sobre as origens, os porquês, né, de termos xenofobia, preconceito, racismo e a partir dessa perspectiva de que a nossa humanidade é fundamentalmente pautada pela diversidade, pela diferença, nossa, nós precisamos produzir uma educação que inclua, né, o diferente, que é a nossa maior qualidade. Não é isso, Fabi? Porque se não incluísse o diferente, né, aquele que não está aqui desde o começo, nem eu, nem a Jennifer estaríamos aqui dando aula na rede estadual de São Paulo. Exatamente, gente. Então, essa fica aí como a nossa mensagem, não esqueçam de dar o feedback da aula aí no QR Code e até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau.